e eu vim aqui no galinheiro colocar comida e as galinhas e olha que eu encontrei a galinha que tava chocando olha que gracinha deixa eu tirar essas cascas aqui e ela começou a chocar aqui como ela é pequenininha e eu não tinha visto e quando eu vi ela já tava chocando olha é tudo grisezinho olha que bonitinho e vira por aqui olha isso tudo pequenininho deixa eu ver tem cinco seis e olha isso gente que gracinha é muito fofo olha o tamanho olha o tamanho dela ela é pequenininha também agora vou retirar ela daqui né porque o bichinho já tá com fome e aquele ovo não vai não vai vingar olha isso gente que fofinho muito lindo né e ela ficou aqui assim no ninho depois que eu coloquei esse capim para ela eu tava tava nesse ninho só por aí aí por isso eu não tinha visto achei que ele ia demorar ainda tirar aí na hora que eu tô chegando eu tô escutando esses bichinhos piando tudo ali Zezinho muito lindo olha isso e eu trouxe esse capacete para mim tá levando esses pintinhos aqui ó e quando eles nascem assim e já ficam com muita fome e aí a e aí e aí e aí Agora sim também. Agora vamos ver como que eu vou fazer. Aqui... Olha... Agora aqui, ó... Calma... Calma, calma, calma... Vou estar colocando ele nesse viveirinho para tentar evitar que o... Que o rato pegue... Coloca já dentro da comida... Mais algum... Não... Aqui eu coloquei a canjiquinha e aqui o quebradão que é para a mãe deles... E aqui também tem a água... Porque o rato ainda continua atacando, aí eu estou tentando combater eles... Mas é muito fofinho, gente, olha... Para quem não conhece, a mãe fica fazendo assim para ensinar eles a comê-los... Para quem não conhece, a mãe fica fazendo assim para ensinar eles a comê-los... Deixa eu ver... Que aí pega o... E eles são... Pequenininhos... Olha que fofinho... E são muito pequenininhos... Porque isso é a raça, né... Para quem não conhece, é o galizê, né... Porque a raça dela é pequenininho... Deixa eu mostrar o tamanho desse, que é já uma galinha adulta... E olha que delicioso... É um franguinho pequeno... Aí logo, logo vai ter um tanto de que ela dizer assim... Minha mãe ama... Esse pequenininho... Sobe, rapaz... Sobe... Ô... Conseguiu... A alegria deles... Aí aqui fica a água... Muito lindo... É isso aí gente... Um abraço... Que Deus te abençoe... Tudo de bom... Ficam essas imagens aí... Desses bebezinhos mais lindos... Um abraço...